Eu quero dizer para você que nos acompanha pelos meios de comunicação que a nossa expectativa é muito boa, porque estamos fazendo o melhor para acolher muito bem você que virá para cá nesse mês de maio nas festividades. Temos aí uma expectativa de público muito grande, esperamos aí acima de 50 mil pessoas nas festividades e queremos acolher cada um como de fato é cada ser humano. Cada um será acolhido na sua de maneira personalizada, sabe aquele acolhimento onde você acolhe a pessoa, que bom você estar aqui, você abraça, é claro que eu não vou conseguir abraçar todo mundo, mas é uma expectativa muito boa o santuário foi ampliado, as ampliações já praticamente está tudo terminado, alguns detalhes de pintura externa mas muito pouco, até o mês de maio deve estar tudo concluído. Hoje nós temos capacidade na nossa igreja para 2.500 pessoas sentadas e teremos aí então várias missas que irá facilitar a participação ativa das pessoas na missa porque quando a missa, quando você vai numa missa, que tem muita gente naquela missa e o espaço não comporta às vezes você corre o risco de não participar ativamente, se dispersar por um motivo ou por outro, mas como nós temos uma igreja hoje com capacidade para 2.500 pessoas sentadas e temos várias missas aos domingos que o maior fluxo de pessoas nos domingos, então nós teremos uma boa acolhida para todos. É uma festa que vai durar quanto tempo? O mês de maio todo, o único domingo do mês de maio que é menos participado e que a gente compreende e a gente incentiva para as pessoas estarem com as famílias é o segundo domingo, nós sabemos que o segundo domingo de maio é o domingo das mães então é um domingo de menos movimento é um domingo mais tranquilo, mas começa no primeiro domingo de maio depois o terceiro domingo o quarto, o segundo também tem as atividades, mas a gente sabe que as pessoas vão com a família e vai terminar lá no segundo domingo de junho com o leilão do gado que é feito todo ano, o pessoal de Lunardelli de toda a região que doa ali gado, carneiro e outros animais para serem doados e leiloados e arrecadar também fundos para o santuário. Padre, é com certeza uma das maiores festas religiosas aqui do estado do Paraná e isso implica de muitas pessoas trabalhando o senhor tem mais ou menos noção de quantas pessoas assim da comunidade vão estar trabalhando para que essa festa seja cada dia melhor? Esse ano eu acredito que nós teremos mais pessoas trabalhando o ano passado nós somamos assim nós tivemos em torno aí de aos domingos em torno de 180 pessoas trabalhando então esse ano nós vamos ter mais pessoas ainda que o ano passado envolve uma multidão de gente. Padre, a expectativa de visitantes e uma outra pergunta também existe uma expectativa também pela inauguração dessa ampliação da igreja como é que isso acontece por que que não está ainda inserida na programação a inauguração da igreja? Boa pergunta sabe o porquê disso? porque na verdade nós ainda não temos bispo nós temos um bispo eleito mas não um bispo empossado e o nosso bispo tomará posse como bispo da diocese de Apucarana dia 6 agora de abril sábado às 10 horas da manhã inclusive fica o convite para você participar na catedral de Apucarana dessa cerimônia a partir do momento que ele chegou na diocese ele abre a agenda dele e aí então nós vamos inserir na agenda dele dentro das festividades do mês de maio essa consagração do santuário vamos fazer consagração do altar até mesmo das paredes tem um rito que consagra até as paredes do santuário e aí então o nosso bispo com certeza dentro das festividades do mês de maio ele estará aqui mas isso vai ser confirmado ainda com o bispo precisa ser confirmado com ele porque como ele ainda não tomou posse a agenda dele ainda não está disponível assim que ele chega eu já pego um horário com ele lá e a gente já confirma isso quanto a quadril em relação ao aumento da igreja para quem não vê ainda o santuário quanto mais ou menos aumentou no santuário olha nós tínhamos uma capacidade antigamente para 500 pessoas no santuário sentadas hoje nós temos uma capacidade para 2.500 pessoas sentadas então foi assim um aumento muito grande e tem uma novidade aí Serginho tem uma novidade nós estamos trabalhando aqui eu não vou prometer porque depende também de toda uma equipe aí mas nós estamos trabalhando para que talvez já para a segunda metade para a segunda quinzena de maio para a segunda quinzena de maio a gente tenha já uma parte de uma ampliação essa é uma notícia também nova nós estamos com um projeto em fase de aprovação final dele e iremos ampliar as dependências do santuário não a igreja mas o entorno aqui graças também a prefeitura municipal quero agradecer o prefeito Reinaldo Grola e a câmara de vereadores de Lunardelli que nos concederam um terreno de 1200 metros quadrados sob o termo de concessão concessão de uso para 35 anos esse terreno fica para quem chega ao santuário está de frente com o santuário é uma praça que tem no lado direito para quem está de frente são 1200 metros quadrados onde nós vamos fazer uma nova gruta isso não estará pronto para o mês de maio a nova gruta não vamos fazer banheiros para a comunidade sala dos milagres mas o que estará pronto entre a igreja templo e a secretaria nós temos ali um espaço até o salão paroquial ao fundo que tem algumas tendas provisórias que já fazem anos que estão ali nós vamos retirar e queremos não estou prometendo mas estamos trabalhando para isso para até o mês de maio essa parte que é uma parte rápida porque ela é toda em estrutura metálica e coberta com aquela telha térmica aquela telha sanduíche nós queremos ver se essa parte esteja mais ou menos pronta para a segunda quinzena de maio que seriam 902 metros quadrados de cobertura e quanto a expectativa de visitantes padre? a expectativa de visitantes para o mês de maio em torno de 50 mil pessoas padre então como a gente dizia aquele pessoal que vinha nas novenas passadas agora é totalmente diferente como o senhor disse já na reportagem a forma de acolher essas pessoas durante a missa com certeza eu tenho meu jeitão de acolhida eu faço o que eu consigo fazer eu faço no sentido de abraçar as pessoas quando termina uma missa eu não tenho pressa as vezes eu tenho que sair por causa de confissões mas quando termina por exemplo a última missa durante o dia que é a missa das 14 horas termina por volta das 16 horas eu fico ali abraçando o pessoal dando bênçãos mas eu sei que não é suficiente só eu fazer isso então a nossa equipe ela é também mobilizada pra isso nós temos hoje uma equipe da acolhida em torno ali de umas 15 pessoas que ficam atentas as pessoas que vão chegando no santuário as vezes a pessoa não tem um lugar pra sentar já é providenciado um lugar então isso também ajuda muito as pessoas que estão vindo durante essas celebrações são vários padres que rezam as missas são várias missas o senhor tem uma ideia de quantos padres participam? olha nós temos sempre aí aos domingos em torno de um principalmente no mês de maio agora de 4, 5 padres ajudando aos domingos a maioria atendendo confissões e tem o padre Marcelo agora que é um padre que é vigário aqui no santuário vigário significa alguém que está junto ali que ajuda nos trabalhos então ele está comigo ele mora aqui em Lunardelli então ele também nos ajuda muito todos os dias e todos os domingos almoço refeição aqui na paróquia o pessoal que ainda não veio pode vir que tem esse tipo de acolhimento também pode vir tranquilamente inclusive nós modernizamos o nosso salão o nosso atendimento regularizamos também o nosso atendimento tudo certinho comida num preço muito popular comida por quilo mas num preço muito acessível porque havia desperdício também de comida e hoje acabou com esse problema na questão das festividades religiosas e outros anos sempre começa com as novenas nas comunidades como é que está esse ano exatamente boa pergunta sempre no dia 4 de maio a gente começa com as novenas nas comunidades rurais fazemos ali as novenas ali nas comunidades rurais são nove comunidades então dá certinho a novena e no dia 13 de maio está marcado já às 19h30 início da novena aqui no santuário de 13 a 21 de maio toda noite cada noite um padre a novena aqui no santuário eu agradeço a participação do senhor se eu tiver mais alguma coisa que o senhor queira apresentar aqui pra gente por favor fica à vontade eu que agradeço a presença de vocês a presença da imprensa que é sempre muito bom ter vocês junto conosco teremos com certeza um mês de maio muito participativo e desde já obrigado obrigado a presença de vocês aqui que a presença de vocês ela nos enobrece porque vocês estão divulgando aquilo que é bom Deus abençoe vamos conversar agora com o prefeito prefeito Reinaldo Grola também está participando dessa reunião prefeito o senhor já dizia em outras entrevistas a felicidade de estar podendo doar essa praça aqui como o padre disse pra nós aqui em entrevista fazendo um pátio coberto o senhor correu muito atrás pra conseguir essa verba né prefeito bom dia bom dia então é isso mesmo a gente tem essa felicidade de poder contar em Lunardelli com um dos principais pontos de visitação do Paraná que é o Santuário de Santa Rita de Cássia então a gente tem essa obrigação também de poder viabilizar a estrutura pra que essas pessoas que vêm em Lunardelli que elas possam ser melhor acolhidas por isso a gente tem feito todo o esforço junto ao governo do estado ao governo federal pra poder melhorar a nossa infraestrutura e temos agora uma parceria com o Santuário foi feita uma sessão de uso de um terreno da prefeitura aqui próximo ao Santuário do lado do Santuário onde a igreja também vai estar ampliando suas instalações construindo uma nova gruta novos banheiros enfim melhorando toda a infraestrutura também do Santuário então a gente fica muito feliz porque a gente vê que hoje a nossa principal economia é a agricultura mas o turismo religioso ele vem assim hoje pra salvar a nossa pele então muitas coisas boas estão chegando no Lunardelli através do turismo principalmente na questão de geração de renda pra nossa população isso é importante a gente vive um momento de crise no país onde o desemprego é muito alto e a gente tem essa indústria do turismo aqui no Lunardelli então a gente faz de tudo pra poder aproveitar disso aí também além da movimentação dos turistas isso movimenta além do restaurante aqui da paróquia tem vários restaurantes que sobrevivem desse turismo hotéis pensionatos que acolhem esse pessoal sim a gente tem aqui vários restaurantes alguns que funcionam somente aos domingos mesmo mas muitas pessoas tirando uma renda do turismo religioso temos feirantes a feira que acontece todos os domingos aqui no Calçadão tem mais de 40 famílias ali também que trabalham todos os domingos só na feira a gente tem quase mais de 200 pessoas envolvidas todo domingo trabalhando na feira enfim são diversas fontes de renda que vem pra nossa comunidade através do turismo religioso a gente consegue perceber também que já está tendo propaganda de pousadas na cidade se eu não me engano até hotel isso está acontecendo realmente? sim é um grande avanço a gente considera isso muito importante porque um município turístico como é o nosso nós precisamos avançar nesse setor no segmento hoteleiro então está saindo o primeiro hotel do empresário Pedro José de Fritas está construindo seu primeiro hotel aqui no Nardelli a intenção dele já é estar atendendo para o mês de maio e paralelo a isso também tem as pousadas nós temos três pousadas hoje já em funcionamento no Nardelli inclusive uma é lá na fazenda do Tago é uma pousada ecológica também muito bem estruturada uma paisagem muito bonita enfim estamos avançando nesse setor que a gente considera muito importante além do turismo religioso o prefeito também pretende investir no turismo ecológico como o senhor disse da natureza sim a gente também tem trabalhado nesse setor para tentar também fazer uma ligação entre o turismo religioso e ecológico nós temos aqui duas RPPN muito bonita muito conservada e a gente através dessa parceria com a fazenda do Tago também tem tentado levar essas pessoas que visitam a Lunardelli para também conhecer a fazenda do Tago conhecer as matas então existe todo um trabalho sendo feito também nesse segmento durante o mês de maio a gente sabe que a prefeitura também tem uma participação efetiva nas festividades com o pessoal das ambulâncias saúde como é que é realmente esse trabalho é um mês diferente para o município então toda a estrutura da prefeitura é voltada para atender essa demanda que existe principalmente no mês de maio a questão da saúde a questão da limpeza pública enfim são diversos setores da prefeitura que se voltam nesse mês de maio para atender melhor toda essa clientela que vem para Lunardelli a gente tem aí previsto para esse mês de abril para esse mês de abril a reforma da nossa Praça Santa Rita vamos fazer toda a pintura lá do piso novamente para deixar um ambiente bonito porque também é um local de visitação aqui em Lunardelli onde as pessoas vão para tirar fotos então a gente vai estar dando uma reformada lá também no piso na pintura deixando mais bonito aqui a Praça Jeremia também está em reforma tivemos alguns problemas atrasou bastante a obra mas enfim esperamos que ela esteja pronta até no início da nossa festividade perfeito obrigado pela participação se tiver mais alguma coisa por favor fique à vontade somente agradecer você Serginho agradecer aos amigos da Nova Era e dizer que Lunardelli agradece muito essa oportunidade que a Rádio Nova Era dá para a gente poder estar se comunicando com o nosso povo